A PUC Minas é uma das melhores universidades do país e a maior universidade católica do mundo. Desde sua fundação, acredita no poder de transformação do conhecimento. Entende que é preciso formar profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. E proporcionar competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Essa consciência pode ser vista no dia a dia da instituição. Nos laboratórios de práticas profissionais, os alunos experimentam um conhecimento vivo, recebendo formação diferenciada e que beneficia milhares de pessoas, como nos atendimentos clínicos da área de saúde e no serviço de assistência judiciária. Os projetos de extensão e de pesquisa ampliam a interlocução da universidade com a sociedade e oferecem inúmeros incentivos e bolsas para os alunos. Com olhar ecumênico e perspectiva interreligiosa, a Pastoral Universitária PUC Minas promove constante diálogo entre religião, ciências e a cultura. Para contribuir com a formação de uma sociedade plural e crítica, a PUC Minas expandiu-se. Além das seis unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, a universidade está presente no sul do estado, no oeste, no Triângulo Mineiro e no Vale do Jequitinhonha, ajudando a construir uma nova realidade em diferentes regiões. A PUC Minas promove a dignidade humana e o diálogo com a cultura, construindo um ambiente acadêmico em que o conhecimento técnico e científico é aliado a uma formação humanística e profissional de qualidade, como compromisso desta universidade para a construção de uma sociedade sustentável, desenvolvida, justa e fraterna. Para manter-se atual, a PUC Minas sabe que é preciso dialogar com os novos tempos. A cada semestre, oferece diversos cursos de pós-graduação para atualização profissional pelo Instituto de Educação Continuada. E nos últimos anos, ampliou o investimento em pesquisa nos programas de mestrado e de doutorado. A universidade inovou ao criar a PUC Minas Virtual, oferecendo graduação e pós-graduação à distância. E inova ao levar o conhecimento para fora das salas de aula. Além de abrir as portas para intercambistas, a internacionalização da universidade democratiza as oportunidades de acesso a uma de suas 153 instituições parceiras pelo mundo. Com o Museu de Ciências Naturais, a PUC Minas abre as portas para uma melhor compreensão da vida no planeta. Conhecer o passado para cuidar do futuro. O complexo esportivo, além de ser uma importante opção de convívio entre professores, alunos e funcionários, também oferece programas especiais para a comunidade. Já a E-Motion Audiovisual, com estrutura moderna e uma equipe de profissionais e estudantes, funciona como uma produtora laboratório e sintoniza a universidade com o mercado audiovisual. É o conhecimento produzido na PUC Minas impactando diretamente a sociedade. Sou PUC Minas. Sou PUC Minas. Sou PUC Minas. O resultado é uma universidade grande em tamanho, mas ainda maior em sua missão de usar o conhecimento para transformar a vida das pessoas e a própria realidade em que está inserida. PUC Minas. Mais que uma universidade.